30 casais desfilaram por um tapete vermelho e chegaram ao altar montado no meio de uma praça em contagem na noite dessa quinta para dizer o sim em um casamento coletivo. Histórias de amor e superação marcaram a cerimônia que teve toda a produção feita por doações, tudo de graça para os noivos realizarem o passo tão sonhado na vida. Noite especial, noite de realização de sonhos. Não é especial demais, meu filho acordei me eufórica daquele jeito, assim, não, casando, creio, até agora eu estou acreditando. A Praça Tancredo Neves, no bairro Camilo Alves, em contagem, se transformou em um grande salão de festas decorado. Noivas e noivos ansiosos com a chegada da grande data, os balões indicavam, o clima de amor estava no ar. 31 casais participaram da terceira edição do casamento civil coletivo de contagem. A iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania contou com diversas parcerias. Os buquês, os vestidos, a banda, tudo foi de graça. Gratidão que mudou a vida de Jonathan e Luana, apaixonados um pelo outro há quatro anos. É bom demais, né? Viver junto com ela, como é que eu amo. É muito importante, né? O sonho que a gente tem. Eu nunca morro. Um dia é realizado. E em meio a tantos casais apaixonados, uma história de vida a dois se destaca. Marcos e Graziele. Nomes de uma união onde o amor foi realmente transformador. Os dois eram moradores de rua, independentes químicos. Decidiram virar esta página quando o amor falou mais alto. Foram acolhidos por um programa social e levados para o abrigo de contagem. Lá conheceram o projeto do casamento coletivo e tomaram a decisão de unir as vidas. Já estar cedo é bom demais, né? Não muito bom, sabe? Graças a Deus, né? A gente conseguiu uma casinha para a gente, sabe? Muito bom mesmo, sabe? Dessas condições que a gente vivia, né? Na rua, né? Hoje em dia eu já estou casando, né? Há mais de quatro meses, Marcos arrumou um emprego. Alugou uma casa. E hoje, com as alianças nas mãos, realiza o sonho dele e da mulher que ama. Ela é tudo para mim, né? Ela é aquilo de mais precioso que veio para mim na época que eu não estava muito bem. Na hora de assinar os papéis, o sim estava na ponta da língua. E o beijo foi só amor. A gente não pode mudar de vida acreditando que vai fazer aquilo para outra pessoa. A gente tem que mudar de vida para acreditar que a gente vai mudar para a gente mesmo, né? Provar para a gente mesmo que a gente não é aquilo, né?